Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje, como a gente combinou, é o ditado, né? Nós vamos fixar ainda mais as palavras sobre o texto da fábula Cigarra e a Formiga. Vamos lá, numerem no caderno de vocês ou na folha, vocês podem numerar até 10, tá? Ou pode botar o número 1, escreve a palavra, número 2, escreve a palavra como vocês preferirem, tá bom? Então, lembrando que ditado de palavras não começa com letra maiúscula, a não ser que seja o nome de pessoa ou o nome de lugar. Se for nome de objeto ou algo comum, a gente não inicia com letra maiúscula, tá bom? Porque são palavras apenas, não frases, aí é diferente, tá ok? Vamos lá, vou falar as palavras. Caso vocês precisem, dá uma pausadinha no texto ou revê o texto no final, né? Se perder alguma palavra, mas eu vou falar bem devagar, vou repetir algumas vezes para vocês não se perderem, tá bom? Vamos lá, número 1, verão. Aquela estação do ano quente, verão. Esse ditado tá muito fácil, como vocês dizem, mais mole do que sentar no pudim. Quem estudou, então, tá mais mole ainda. Número 1, verão. Escreveram? Número 2, formigueiro. Onde as formigas moram? Número 2, formigueiro. Presta atenção em cada pedacinho. Formigueiro, formigueiro, ok? Número 3, cigarra. Aquele bichinho, aquele inseto que faz um barulho danado quando o tempo vai estar esquentando, quando o clima esquenta. Cigarra. Se a garganta vibra, é porque tem... Vocês já sabem. Cigarra. Número 4, trabalharam. As formigas trabalharam muito nessa fábula, não foi? Trabalharam. Número 4, trabalharam. Atenção, eu falei trabalharam e não trabalharão. É diferente. Presta atenção no som, tá bom? Número 5, profundezas. Algo que é muito fundo, profundo. Lá nas profundezas, tá bom? Número 6, feliz. Feliz. É uma palavra pequenininha, mas tem uma pegadinha no final. Vamos ver se vocês já sabem, já memorizaram. Número 6, feliz. Número 7, bicharada. Quem sabe escrever bicho, sabe escrever bicharada. Se bicho é com tananã, bicharada também é. Tô muito boazinha, né? Dando várias dicas. Número 8, floresta. Número 8, floresta. Mais uma vez. Número 8, floresta. E o número 9? Frio. Tem que botar as duas letras para fazer esse som. Frio. E o número 10, formigas. Fácil, né? Tomara que todos tenham acertado. Número 10, formigas. Bom, para vocês ficarem feras, feras na escrita, a gente vai passar como proposta de casa uma pesquisa, para vocês pesquisarem, na internet mesmo, a fábula da lebre e a tartaruga. Que é mais uma fábula que dizem que é do exulto, tá bom? Então, pesquise e leia a fábula, a lebre e a tartaruga, para ampliar seu repertório literário. O que é isso? Repertório. Para vocês ficarem mais cultos, com mais conhecimento, né? Então, para vocês ficarem com maior quantidade sobre textos literários, sobre textos da literatura, tá bom? Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Não esqueçam. Vocês podem consultar esse material se precisar. Bons estudos. Em caso de qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente. Beijo grande. Até a próxima. Até a próxima.